Chegou na esquerda, pode fazer a jogada finta, o chute na trave, olha a sobra! Gol! Canu! Pro Salgueiro! Aplausos ali do Canu! Sai na frente o Salgueiro aqui no Arruda! A jogada deste aí, sendo cumprimentado por todos o Peri! Abre o placar aqui no Arruda, o Salgueiro! O lançamento, um bolão na esquerda, a finta do Peri pra cima do Osiel, o chute na trave, na sobra! Tava livre, livre de marcação, Canu pra fazer o primeiro do jogo! Um pro time do Salgueiro, zero pro Santa Cruz, Marquinhos! Porque abraçar também o Anderson Paraíba, né? Que começou toda a jogada, o lançamento pro Peri foi muito bonito! Volta a bola com o Santa Cruz, Luciano Sorriso, pra Osiel! Levantou o Luciano, olha a sobra! Gol! É do artilheiro! É de Léo Gamalho! Pro Santa Cruz! Faz a festa do torcedor tricolor aqui no Arruda! Empata o jogo, Léo Gamalho! O torcedor agora aplaude! A jogada do Osiel, o cruzamento! Luciano tirou no rebote, Léo Gamalho botou pra dentro! É o gol de empate do Santa! Agora Santa Cruz, um! Salgueiro também, um Marquinhos! Fabrício Ceará, puxou pro meio, tocou, bola no Valdeir, pediu o Marcos Tamandaré! Ele tocou pro Fabrício Ceará, vai chegando o Salgueiro! Marcos Tamandaré, levou pro fundo! Preferiu descolar o cruzamento na cabeça do Ceará! Gol do Salgueiro! Fabrício Ceará! Bota o Salgueiro outra vez na frente aqui no Arruda! Na jogada do Marcos Tamandaré, o cruzamento pra cabeçada do Fabrício Ceará! No canto do Thiago Cardoso, no contrapé do goleiro do Santa! O Salgueiro está outra vez na frente! Santa Cruz, um Salgueiro, dois Marquinhos!